Como você comentou, a relação, a correlação, a covariança entre os ativos domésticos, seja em renda fixa ou no mercado de equilíbrio, é muito alta. A gente está falando aí no Brasil, pegar nos últimos dois anos, a correlação da variação é praticamente 0,8, 0,9. Ou seja, a variação e a direção da variação é igual. E por que isso? Porque em mercados emergentes, e o Brasil naturalmente é um mercado emergente, o que driva primeiro a expectativa de retorno e a tomada de decisão é sempre o risco soberano. É a forma como os alocadores pensam em mercados emergentes. É o risco país, se aquele país tem uma política econômica adequada ou não, como é que está o ciclo econômico, isso é uma coisa muito importante para a formação. Em países mais maduros, obviamente o risco soberano importa, mas a parte micro, a formação das empresas, etc., tem também uma participação muito maior. Então você consegue ter uma descorrelação, porque cada empresa lá fora tem a sua própria dinâmica, o seu próprio setor e tem o seu caminho um pouco diferenciado. Aqui no Brasil, as empresas, por mais que tenham os seus setores e os seus problemas diferenciados, você tem um risco que a gente chama de sistêmico, e é muito puxado pelo risco soberano, pelo risco nacional, que acaba fazendo com que eles se mexam muito juntos. Até a forma como a indústria é construída, os alocadores, principalmente fundo de investimento, acabam tendo que tomar algumas decisões que fazem com que os ativos andem junto, mesmo comparando entre classes. Então a renda fixa é muito correlacionada com o mercado de Ecri. Lá fora eles têm uma certa descorrelação, um acaba até servindo como hedge para o outro no longo prazo, o que a gente não tem aqui em mercados emergentes, não tem aqui no Brasil. Por isso, como você comentou, quando você coloca um ativo de fora, primeiro, aquele ativo é drivado, impactado por, digamos, problemas ou virtudes de outra economia. Então você já tira esse primeiro risco. Tem outros fatores externos que conheciam. Sejam positivos, mas obviamente os negativos a gente acaba olhando também com mais cuidado. E só por colocar isso, a variação diária do seu portfólio muda quando você tem, por exemplo, um ambiente doméstico ruim. Se a gente estivesse em uma crise, alguma coisa nesse sentido, aquele outro ativo vai estar rodando em outra frequência. Então você sofre menos impacto. A gente está falando aí de correlações, inclusive, negativas ou muito baixas. Então você está falando de uma correlação zero, ou seja, não tem nenhuma relação com o outro ou, de fato, negativas. Quando um está subindo, o outro está caindo. Então acho que esse é o principal fator.